Olá, bom dia pra vocês. São 9 horas e 58 minutos em Manaus. O Boletim em Tempo amanhã desta segunda-feira começa agora. E neste fim de semana, na Compensa Azul Noeste, dois homicídios foram registrados. No primeiro caso, um homem foi morto com sinais de abuso sexual e, no segundo, um outro homem foi executado. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Bruno. Pois é, o corpo de um homem identificado como João Campinas de Souza, de 55 anos, foi encontrado com marcas de agressão física e de abuso sexual por volta das 11h30 da manhã deste domingo, aqui neste terreno, na Avenida Brasil, na Compensa. O corpo já estava em estado de decomposição. O corpo, segundo informações da Polícia Militar, foi encontrado por familiares. Os parentes informaram a polícia que a vítima trabalhava como ajudante de pedreiro e sempre saía de casa para catar latinhas pela cidade. Trajando apenas um abadá e uma cueca vermelha, havia também pedras e preservativos próximo ao corpo. Segundo a família, havia sinais de abuso sexual e perfurações na cabeça e pescoço do homem. A perícia confirmou o abuso sexual. As pedras podem ter sido usadas para matar a vítima. O ajudante de pedreiro estava desaparecido desde a última sexta-feira. Já um homem com aparência de ter entre 20 e 25 anos foi morto na tarde deste domingo com um tiro na cabeça, no beco dos escoteiros, também na Compensa. De acordo com a polícia, o crime pode estar relacionado ao tráfico de drogas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga os dois casos. Bruno Fonseca, para o Boletim Tempo. Obrigada, Bruno. Um homem foi morto depois de visitar a mãe em um hospital no Coroá do Zona Leste. E na Zona Sul, uma mulher foi executada depois de sair da feira da Panair. Veja no nosso resumo de polícia. E a cabeleireira Sueli Muniz, de 53 anos, foi assassinada com seis tiros na manhã deste domingo na colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus. De acordo com testemunhas, a vítima retornava para casa quando foi perseguida por dois bandidos que atiraram contra ela e depois fugiram em um carro, modelo Corsa de cor preta e placas não identificadas. Sueli chegou a ser socorrida e levada ao SPA da Zona Sul, mas chegou na unidade morta. Para os familiares, a vítima foi morta porque estava envolvida num conflito de terras em uma área próxima do local onde morava. A delegacia de homicídios investiga o caso. E no coroado Zona Leste, um homem foi morto em uma plataforma de ônibus em frente ao pronto-socorro João Lúcio. Segundo a polícia militar, a vítima tinha acabado de sair do hospital em que a mãe estava internada e, ao chegar na parada de ônibus, foi surpreendido por um homem que iniciou os disparos e falou que ele nunca mais iria roubar. O assassino fugiu com a ajuda de um motoqueiro. O caso também deve ser investigado pela delegacia de homicídios. E na madrugada de hoje, em Boa Vista do Ramos, no interior do estado, ladrões arrombaram uma escola estadual e levaram computadores, notebooks, projetores e outros objetos de valor. A polícia civil do município investiga o caso. A única pista deixada pelos bandidos foi uma assinatura na parede em que o grupo de assalto denomina CDC. Um homem foi morto na tarde de sábado no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O crime foi nessa rua. O homem, que ainda não foi identificado, passou amanhã trabalhando nessa oficina que fica em frente ao local do crime. Populares ouviram quando quatro homens em duas motocicletas anunciaram um assalto. O curioso é que o celular e R$ 90,00 que estavam com a vítima não foram levados. O homem foi atingido por cinco disparos na região da cabeça e tórax. Os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados. A delegacia, especializada em homicídios e sequestros, investiga o caso. Nesse domingo, fiéis católicos promoveram o abaixo-assinado para que as obras do entorno da Igreja da Matriz sejam concluídas. A catedral está fechada desde 2014. As obras começaram em 2015 e a previsão era que o projeto ficasse pronto em oito meses, a partir do início das obras. Mas isso não aconteceu. A gente valoriza que as obras foram retomadas, mas gostaríamos de fato que essa promessa, que também foram feitas nos anos anteriores, desde 2014, a ser entregue ao final de cada ano, de fato pudesse ser cumprida. Problemas relacionados ao fechamento da praça começaram a aparecer. Falta de espaço, doenças como a dengue, depredação da igreja e o principal deles, a falta de segurança para os fiéis. É muito difícil, porque a cada momento uma pessoa é assaltada, a outra pessoa é morta e ninguém sabe quem é, ninguém toma conta de nada e estamos no descaso. E não é só isso. Para quem tem carro, o estacionamento é bem complicado. Já para quem usa o transporte coletivo, o trajeto até a igreja se tornou perigoso. A gente olha aqui, mesmo de dia, mesmo de dia. É usuário de droga, mulher que se prostitui, elas procuram se esconder. Então isso para nós é um risco, é um perigo. Sei que nós servimos a Deus, que nós não tememos medo, não temos que ter medo, nós temos que olhar de igual para igual para os nossos irmãos. Mas essa não é a questão, a questão é que está perigoso. Para tentar agilizar as obras, a igreja e os fiéis resolveram fazer um abaixo assinado. E já são mais de 10 mil assinaturas. Por isso, a população que frequenta a praça, incluindo os moradores da área, daqui do centro, os camelôs, os transeuntes, o pessoal que frequenta aqui o terminal e, sobretudo, os fiéis que frequentam a Praça da Matriz, pede, solicita ao Ministério Público Federal que olhe sobre a questão da praça para que as obras possam ser continuadas. A previsão de entrega da praça, segundo a Prefeitura, ficou para 15 de novembro. Mas as obras estão paradas. É preciso que alguém tome iniciativa, faça valer. Até porque antes era uma praça muito bonita, um cartão de visita de Manaus. Hoje ela está assim. E ainda neste fim de semana, uma exposição em comemoração ao Dia do Soldado movimentou um shopping da Zona Norte. O Dia do Soldado é comemorado no dia 25 de agosto, mas devido às eleições suplementares, o Exército Brasileiro resolveu antecipar as comemorações, com uma exposição de diversos equipamentos e trabalhos realizados por militares na Amazônia. Normalmente, em todo o Brasil, os comandos militares de área e as organizações militares promovem alguns eventos para aproximar a população ao Exército e interagir também com a população. São oito organizações, entre aéreas, aquáticas e terrestres, que mostram um pouco do trabalho de um soldado na região amazônica. E teve muita gente que aprovou, viu? Sei que eu nunca fosse usar, nem ver esses materiais aqui, né? Mas é uma experiência muito boa mesmo, que nunca vou esquecer. A exposição mostrou armamentos, equipamentos de combate, veículos oficiais e até meios de comunicação, como este rádio, que é usado para entrar em contato com municípios onde a internet não funciona. Mas quem gostou mesmo foram as crianças. Teve espaço reservado para os pequenos e demonstrações para os mais grandinhos. Imagina eu, tipo, sendo uma guerra, usando isso. A exposição terminou neste domingo, mas promete outras edições. E terminou ontem o Campeonato Brasileiro de Ginástica, e foi ali no centro de ginástica, na Vila Olímpica. As competidoras das categorias pré-infantil e juvenil mostraram que o país ainda revela bons atletas. Meninas com idade entre 9 e 15 anos participaram do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, nas modalidades pré-infantil e infantil. A primeira coisa é a divulgação da modalidade, não só na região amazônica, mas toda a região norte. O segundo objetivo nosso é trazer essas competições para a gente ter acesso, e as técnicas e as ginásticas amazonenses terem acesso também, com um custo mais baixo, obviamente. E o terceiro objetivo que a gente tenta alcançar é nivelar as nossas ginásticas amazonenses com o resto do país. As competidoras se apresentaram em três modalidades de aparelhos, livre, arco e bola. Isadora tem 10 anos, está competindo pela cidade de Curitiba, mas não se engane. Ela já participou de muitos campeonatos e é a campeã na modalidade geral deste ano no campeonato. Mas para chegar no primeiro lugar, é preciso muita disciplina. É um treinamento muito intenso, porque a ginástica rítmica é um esporte muito complexo, que tem que fazer balé, tem que ter preparação física específica, geral, tem que treinar os elementos de dificuldade, tem que treinar os elementos com aparelho, depois a parte com música. Então é bastante complexo, mas ela tem que fazer os três aparelhos aqui no campeonato brasileiro. Além da treinadora, a atleta também sabe a importância do treinamento e da dedicação para um bom resultado na competição. Eu treinava de segunda a sábado e eu dava um pouquinho mais de atenção para os treinos. Mas na escola eu ficava tudo normal, eu tirava notas boas e eu estudava bastante para as provas. O campeonato terminou neste domingo. Para o estado do Amazonas, não foi desta vez, mas para o Brasil, o futuro da ginástica rítmica é promissor. São 10 horas e 8 minutos em Manaus, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho